Fala aí galera, beleza? Aqui é o Sandi Peco Feeds, o número 83, Sex Plane 11. Tô aqui pro Boeing 737 Max 8 pra Gol pra faça um pouco de Congonhas para Florianópolis. Eu posso esquecer com a aeronave, vou ter que ficar com o que eu falo com ele. Eu posso ter que o embarque se passar feio. Bom, pronto, embarque encerrado. Falação com a gentileza, proteína de porta. Só vamos esperar o apastecimento terminar galera. Mas já é só colocar isso com o cifre eu mesmo. Tá. Vamos lá. 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 Desconectando o rebocador, espere São completa, acione o freio de acionamento, por favor Desconectando o rebocador, espere Desconectado o rebocador, espere Esqueconectando o отправimento E a honra Vamos lá. 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 Tchau, tchau. 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 200 100 50 40 30 10 80 knots 80 knots 80 knots 80 knots 80 80 80 80 80 80 80 80 90 Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá.